Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês pra mais um Seleção da Rodada Isso aí é pra 35ª Seleção da Rodada do Brasileirão E vamos direto aqui, vamos parar de papo e vamos direto mostrar o time aqui da Seleção da Rodada A gente tá de novo aqui com o Fluminense, né rapaziada? O grande campeão do Campeonato Brasileiro aí Aí, domingo, ele acabou ganhando do Palmeiras por 3x2, né? O meu Palmeiras, que está praticamente rebaixado agora E o Fluminense acabou sendo o grande campeão do Campeonato aqui de 2012, né? E vamos ver aí quem foram os jogadores dessa Seleção da 35ª Rodada A gente tem no gol o goleiro Paulo Victor aí do Flamengo Na lateral direita o Pará do Grêmio O Gun e o Chicão na zaga, né? Gun do Fluminense e Chicão do Corinthians Lateral esquerda também do Corinthians o Fábio Santos De volante a gente tem o Paulinho também do Corinthians Aqui no meio campo direito a gente tem o Zé Roberto do Grêmio E no meio campo esquerdo aqui a gente tem o Felipe Gabriel do Botafogo Na frente a gente tem o Martinucci aqui pela ponta direita do Cruzeiro, né? O Fred, que foi o grande homem da rodada aí Tirou nota 9,5 aí Por isso que a gente tá usando o Fluminense, por causa do Fred E o Bruno Mendes do Botafogo aí que volta aí O garoto que estreou nesse Campeonato Brasileiro Já ganhou muitas vezes aí, esteve na Seleção da Rodada, né? Tá jogando muito esse rapaz Então rapaziada, vamos ver agora como é que foi a partida aí que eu fiz Com a Seleção da Rodada Beleza, então galera, vamos aqui pra primeira partida Pra primeira não, pra única partida que eu fiz com o time da Seleção da Rodada E foi contra o Bayern de Munique Aí olha só, um time muito forte, né? Pelo menos nesse FIFA 13 eu achei que o Bayern tava um time maço aí, muito forte E vamos aqui às minhas opiniões, dos meus pitacos aí perante a Seleção da Rodada Cara, o que eu achei, eu vou falar pra vocês Eu acho que essa foi uma das piores seleções da rodada Que eu já tive que jogar aí, né? Dessas que eu fiz Eu achei essa foi uma das piores, mais difíceis de se jogar Por quê? Porque ela é muito lenta A maioria dos jogadores é lento, ele não corre Tem ali, ó, quem corre é o Martinucci O Felipe Gabriel E o Pará ali, que é o lateral direito O resto, ninguém corre, cara Nem o Zé Roberto, nem o Paulinho Nem o Fred, nem o Bruno Mendes É todo mundo lento, então Isso dificulta um pouco, assim, a movimentação do time Ele fica um time muito duro, né? Mas, por outro lado Ele é um time muito técnico, cara Isso eu achei muito bom É muito difícil errar um passe É muito difícil errar um cruzamento É muito difícil errar um chute Geralmente o chute vai no gol Geralmente o passe vai certo Geralmente o cruzamento vai certo Isso é muito bom desse time, né? É um ponto... É um contrabalanço É um balanço Contra o fato do time ser muito lerdo, né? Outra coisa que eu gostei bastante foi da zaga Eu achei uma zaga bem consistente, né? O Gun e o tal do... Desculpa E o Chicão aí Eles são muito bons aí, né? O Gun bem lento aí, né? O que dificulta bastante Mas ele compensa muito na força e na marcação Ele marca muito bem Principalmente no alto, né? Que é um fraco do Chicão já pelo alto Então eles compensam o outro, né? Vocês viram ali Até o gol que eu tomei aí foi de cabeça Foi em cima do Chicão, né? Se fosse o Gun ali Tenho certeza que eu não teria tomado esse gol aí Mas então é... Basicamente isso, tá? É o que eu falei Ele é um time técnico Mas é um time muito lento Então eu não gostei muito dele, tá? Eu achei que assim O meu estilo de jogo Eu gosto de jogar mais pelas alas Correndo E dando... É... Aproveitando essa velocidade pelas alas, né? Pra fazer as jogadas Esse time eu achei meio duro Eu tive que jogar com muito mais paciência Eu tive que esperar mais a minha chance Pra dar o toque, sabe? Tive que jogar bem mais tranquilo Do que do jeito que eu gosto Eu gosto de jogar freneticamente Atacando o tempo inteiro Indo pra frente Correndo E marcando gols aí direto Esse time já não conseguiu ter essa dinâmica Mas é isso É... Não tem o que falar O aço desse time É óbvio que é o Fred que tá aí, tá? Mas o melhor jogador, na minha opinião aí Foi o tal do Felipe Gabriel aí E o Martin Nutt Foram os dois melhores aí Que eu mais consegui jogar Certo? Então rapaziada Por hoje era isso, tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo de hoje Não se esqueçam De deixar aquele joinha Aquele favorito Marotos aqui Pra me ajudar na divulgação do vídeo Um abraço pra todo mundo E até mais! Pra me ajudar na divulgação do vídeo de hoje Pra me ajudar na divulgação do vídeo de hoje